A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, participa hoje da primeira reunião preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento será por meio virtual. Vamos então ao vivo conversar agora com a repórter Carolina Chaves, que traz pra gente mais detalhes dessa reunião. Olá Carol, muito boa tarde pra você. Olá Rafaela, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, a abertura da reunião será feita pela presidente do STF e do CNJ, ministra Rosa Weber, deve começar daqui a pouquinho, às duas da tarde. O encontro vai contar com seis painéis e tem o objetivo de acompanhar a execução da Estratégia Nacional 2021-2026, bem como também refletir sobre as políticas e programas que estão em execução no Judiciário Brasileiro. Hoje os juízes e dirigentes do CNJ vão apresentar um relatório de acompanhamento das ações sobre os desafios enfrentados pelo Judiciário nos últimos dois anos e também os resultados das 12 metas nacionais do ano passado. Essas informações vão contribuir para a formulação de novas ações e estratégias no Judiciário durante o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário que vai ocorrer no final deste ano. Então, Rafaela.